Neste sábado... Todo mundo vem aqui valente. Não, seu Marcelo, eu vou pra frente. Quero ver, vou tirar esse um milhão. Quer ver? Seu cheque já tá aqui, ó, entrando no meu bolso. Hoje eu vou tirar um milhão de reais seu. Mas precisa ter coragem para ir para a próxima fase. Só que aí, o sujeito amarelo. Pete Web e Marco Antônio Gimenez ajudam a desventar a... Mega Senha. Neste sábado, 10h45 da noite. Tchau.